A cultura popular, mais uma vez, valorizada no palco da Unicentro. A música e a dança do grupo parafolclórico Frutos do Pará marcaram a abertura do 35º Encontro da Arte Folclórica da Universidade. Da coreografia sincronizada, ao ritmo da batida dos tambores e ao colorido das roupas típicas, tudo conta um pouco da história do grupo. A gente traz um espetáculo de vida do Frutos do Pará. 30 anos trabalhando em prol da cultura paraense. É muito importante para a gente ter essa oportunidade de trazer a nossa cultura, de poder dividir com você, dividir com o povo o que a gente trabalha, que é com a nossa cultura, contando a história do Pará. Levar a essência do folclore amazônico a vários cantos do Brasil é motivo de orgulho para a dona Irassema. Aos 85 anos de idade, ela faz questão de subir ao palco nas apresentações do grupo para celebrar um legado que é passado de geração em geração. Uma história que muito nos orgulha por tudo que construímos em prol da cultura popular. Tia, e a senhora lembra como tudo começou? Ah, se lembro. Está tudo registrado na minha memória. A gente não tem nem palavra para dizer o que a gente sente. Porque aqui, eu já tenho o que faço com fruto, né? Meu pai passou para mim, eu já passou para o meu filho, já passou para os filhos dele. Então aí, quer dizer, tu vai morrer nunca, vai passando, geração para geração. Dividir o palco com pessoas da mesma família é tradição para o grupo. Tatiana e Felipe, por exemplo, são mãe e filho e no espetáculo representaram diferentes aspectos da cultura paraense. Eu estou tentando mostrar para ele que a gente precisa de cultura, a gente precisa saber sobre a nossa história, sobre tudo o que aconteceu para poder seguir adiante. Ainda é meio friozinho na barriga, dá muita emoção viajar e é bem legal fazer parte. A apresentação transportou o público guaracuavano ao estado do Pará. Música e dança representaram desde a religiosidade até os fenômenos naturais que ocorrem na Amazônia. Espetáculo que empolgou a plateia. Eu achei muito lindo, é muita diversidade que eles trouxeram, né? É muito linda a apresentação. Eu achei excelente, muito diverso, né? Ele faz um resgate de várias danças e músicas. É bem interessante, assim, a narrativa também. Então, eu achei bem rica a apresentação. É uma representatividade muito grande para mim que sou do norte. Voltar ao Pará, voltar ao norte do país, para mim que já moro há tanto tempo no sul, é muito gostoso, é uma sensação incrível. Porque é como se eu estivesse lá de novo, é como se eu estivesse revivendo tudo isso de novo. E é muito emocionante. Como já é tradição na Unicentro, o Encontro da Arte Folclórica abre espaço para as mais diversas formas de manifestação cultural. A programação segue até o final desse mês de agosto. Esse ano tem uma raízes, bem ligada ao que é o folclore. Nós teremos, então, apresentações das escolas municipais com a temática Lendas Regionais. Teremos a participação dos grupos folclóricos italiano, polonês, alemão, árabe, noite gaúcha. Uma noite só de concertos folclóricos, com a presença da nossa orquestra, inclusive. E nós fecharemos com uma oficina de contação de histórias e também com a participação de escolas privadas pela primeira vez no evento. Legenda Adriana Zanotto